É, ela encaixa, com esse grávido beat, ela encaixa, com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa, quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, é, ela encaixa, com esse grávido beat, ela encaixa, com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Sábado de carnaval, inaugurando um espaço maravilhoso, Quinta dos Lagos. Leonardo, que espaço show de bola que vocês realmente fizeram aqui, que vai brindar muito aí os acrianos, que pretende fazer eventos e festas, né? Sim, aqui é um espaço familiar, era a nossa chácara, que a gente resolveu fazer um ambiente para a família, aqui em Rio Branco, um diferencial, que conjuga a natureza e o espaço requintado para receber os melhores eventos da cidade, é, casamentos, confraternizações, formaturas, e a gente achou por bem, nesse momento do carnavalesco, é, propiciar um carnaval, uma feijoada maravilhosa aqui, com samba da melhor qualidade, para presentear os nossos amigos, as famílias e as pessoas de Rio Branco, para vir conhecer o nosso espaço, que com certeza vai ser um ambiente aí, é, que vai oferecer muita qualidade para todos. Ela é sempre maravilhosa, prestigiando essa inauguração do Quinta dos Lagos, quero saber o que você está achando desse espaço, Ju. Ah, o espaço está maravilhoso, é, a festa está maravilhosa, a feijoada, as pessoas muito lindas, é, está um sucesso. O ambiente que foi o que mais chamou a atenção? O ambiente, eu acho que o espaço em si é muito bonito, né? É amplo e vale a pena conhecer. Peguei aqui esses dois para falar, porque eles estão num agito só aqui no Quinta, quero saber sobre o espaço, o que é que você está achando. O espaço é maravilhoso, a receptividade é muito grande, e isso é bastante significativo, particularmente quando nós não temos muitas opções, e de repente, esse espaço chega para atender uma necessidade. A Lucy, que nem precisa de carnaval para ela estar alegre, porque ela sempre está no agito, e hoje é uma data especial, né, a inauguração do novo ambiente aqui para nós, rio branquenses. Verdade. Olha, a vida tem que ser vivida com alegria, com amor, e quando a gente tem oportunidade de verificar um espaço maravilhoso, como esse, mais um espaço aqui em Rio Branco, a gente tem que festejar. O Bodão aqui confessando que ele não está tão curtindo o carnaval, porque está no meio de preparação, treino, mas tirou um tempinho para vir aqui, festejar esse espaço, né, Bodão? Com certeza, é muito bonito aqui o espaço, nunca tinha vindo, então estou achando muito maneiro aqui aproveitar um pouco também para descansar. Daqui três semanas já estou voltando para os Estados Unidos para dar continuidade dos meus treinos, e matar a saudade da minha família, daqueles só amigos, muito bom. Ela encaixa com esse gráfico do Grit, ela encaixa com o cabaque, o pandeiro, ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente.